Mano, manja só esse som de selva. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje... Novamente com Dino Tamers. Vocês curtiram bastante o primeiro vídeo. Se vocês quiserem ver mais, pessoal, apenas estou no level 3. Já deixe seu like aí, porque assim eu continuo trazendo uma seriezinha deste jogo mobile, beleza? Então é o seguinte, eu tenho que enfrentar aqui mais dinos selvagens, capturar mais, upar mais o nosso anquilo. Vamos seguindo, velho, porque tem toda uma historinha por trás disso. E está bem divertido o jogo, né? Pelo menos eu estou curtindo e acho que vocês também, né? Então vamos lá, tem que baixar... Não, só vai. Vai, eu poderia ir montar... Opa, pera aí, o que é isso? Plantas para eu coletar? Para que serve isso? Não sei. Ok, tem uma pedra aqui. Na verdade a pedra não dá para pegar, só a planta. Já avistei um anquilo aqui, velho. Na verdade não só um anquilo, mas... Opa, e aí, beleza? Opa! Acho que ele está meio bolado comigo, hein? Vou passar reto dele. Eu quero ir para aquele objetivo que a gente tem lá na frente, que é esse cara aqui, hein? Bora! Bom, estegossauro, vamos tentar capturar ele. Boa! Joga mais um. Boa! Mais um e fechou o pacote, hein? É nosso? Muito fácil de domar esse aí, né, velho? Vamos colocar ele no habitat. Obrigado, Yoshi! Bom saber que eu posso contar com você. Eu ouvi o seu pai falando no rádio. Tá. Ele falou que está trabalhando muito. Tá, beleza. Muito blá, 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 gente. Eu domei o estego, gente. Agora eu preciso upar esse estego para o nível 5, certo? Então vamos lá. Bora! Vamos aceitar essa missão. E pelo jeito eu vou voltar lá para a base para poder upar ele, né? É isso aí. Ó, PVP em breve. O nome do cara é Matado, velho. E onde é que eu tenho que ir mesmo? Eu ainda estou meio perdido no jogo, tá, gente? Segundo vídeo que eu estou fazendo, o PVP provavelmente será aqui. E agora eu não lembro onde que eu vou para ver os meus dinos. Ah, achei, pessoal. É aqui, só que não é aquilo que eu quero, é esse estego, ó. Para eu evoluir ele, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu craftar uma cela de estego. Ah, eu preciso daquilo ali. Eu preciso do matinho. Eu preciso desses fragmentos. E é isso, né? Para eu poder fazer uma cela. Ainda não tenho, mas eu tenho que evoluir ele. Como que eu evoluo? Vamos lá, dando carne, é claro. Bora, estego. Nível 5 eu preciso você, hein? Vai, mais carne. Está acabando minha carne. Oi, chega. Boa! O que você pode falar sobre os hostis? Eles parecem ser infectados por algum vírus. Ah, então quer dizer, os dinossauros que são, digamos, hostis, tem algum vírus. Essa é a desculpa que o jogo dá, né? Beleza, pessoal. Já percebi que eu preciso coletar alguns recursos para fazer a cela do estego. O meu anquilo eu preciso curar ele, velho. Vamos curar ele. Boa! Aqui a gente pode ir upando as habilidades dele e tudo mais. E é isso. E a gente pode montar nele. Vamos lá, estego. Agora eu vou sair e dar um rolezinho com você, beleza? Vamos lá. Eu vou sair e dar esse rolê com o estego por dois motivos, galera. O primeiro é que... Vamos para a jungle. Eu preciso coletar recursos para a cela do estego. E o segundo é que eu quero ganhar XP e upar eles cada vez mais. Isso se eu não domar outros por aí, né? Vamos lá. Dinotamers. É nóis. Como que eu faço para descer... Eita, que susto, velho. Tá. Vamos atacar esse maluco aí? Bora, bora, bora. Ô, estego, anda direito aí. Bora, gente. Uh! Nossa! Já cheguei como, velho? Insanão, hein? Bora. Opa, me acertou. Aê. Peguei a carne dele. Peguei? Peguei. Boa, gente. Então é assim que a gente consegue carne. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Eu vou descer do meu anquilo. Eu fiquei preso na árvore. Não. Deixa eu tentar coletar essas plantinhas. Eu preciso de 80 para fazer a cela do estego, né? Então é isso aí. Calma, calma. Rapaz, pega isso aí. Eu não lembro onde que pega aqueles outros recursos. Eu acho que até apareceu no vídeo passado para mim, mas eu realmente não lembro. E outra coisa que eu posso tentar. Será que não dá para eu coletar isso com o anquilo? Ah, dá para mandar ele me seguir também. Legal. Estou aprendendo coisas novas, hein, pessoal? Beleza. Vamos lá, anquilão. E aí? Você não farma nada aí? Podia farmar, né, cara? Poxa vida. É, eu vou ter que descer, gente. Porque afinal eu fico muito limitado quando eu estou montado nele. Mas eu posso mandar ele me seguir. Follow. Beleza. Cogumelo. Não sei para que serve o cogumelo ainda. Eu precisava daqueles fragmentos lá. Bem, não posso atravessar aqui? Não. Tem um estego aqui. Será que a gente consegue batalhar contra o estego, gente? Vem cá, anquilo. Vamos lá. Eu quero enfrentar esse estego aí. Nosso anquilo está de boa. Opa, tem um cara atacando ele? Bora, 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 bora. E aí, beleza? Toma. Eita, nível 3 esse estego, hein, gente? Esse aí é meio fortinho, hein? Toma. Boa. Deu pouca carne esse. Engraçado. Achei que ia dar bem mais. Anquilo nível 10. Só vai. O cara está mandando anquilo seguir ele. É, o ideal, na verdade, é a gente mandar ele seguir mesmo. Porque daí a gente vai coletando. Ah, beleza, gente. Eu acho que era isso que eu queria, hein? Pera aí. Desce daí. Eu tenho que ficar olhando pra baixo, velho. Senão eu não consigo ver as coisas. Eu acho que é esse recurso que a gente precisa, ó. Ah, é isso mesmo. Mano, que bizarro. Olha o jeito que a gente consegue recursos aqui. É com raio laser na mão. É isso aí. Bom, pega aí. Ok. Eu não lembro o quanto exatamente que eu preciso disso. Mas eu vou pegar tudo que eu tiver. Que eu puder, aliás. Pega. Ele vai bem pouquinho, pouquinho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Voltar pra base, não. Andar agachado. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Tô fuçando os menus, né? Ah, aqui é o capítulo 1. Algumas missões, né? Scout to the jungle. Tá, eu vou fazer isso. Aqui é o que mesmo? Os habitats. Celas. Ah. Beleza, gente. Sela de estego. Nossa, vai 80 daquilo ali. E 1.200 daquele cubo. Que eu não sei nem o que que é. Mas ok. A primeira coisa é... Anquilo, me siga. Daí a gente tem que dar o fora daqui, tá? Bora. Bora, meu parceiro. É nóis, hein? Eu vou indo a pé porque eu quero ir coletando alguns recursos. Por exemplo. Esse cogumelo aqui, por enquanto, eu não sei pra que é utilizado. Mas pra alguma coisa vai servir, né? Isso não é nada de bom? Não me empurre, estego. Olha a educação aí, rapaz. Não, 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 não. Calma. Aê. Essa plantinha, se eu não me engano, eu preciso de 80. Vamos pegar tudo que a gente puder. Tem um estego aqui. Eu vou tentar evitar ele. Vambora, vambora. Opa. É pra cá que a gente tem que ir? Tá, vou ter que montar no Anquilo agora porque ele me travou ali. Bora, Anquilo. É pra cá que a gente tem que ir. Ué, ele tá mostrando ali. Quer saber, velho? Ataque esse estego aí. Toma. Toma. Só pra você parar de vacilar. Nível 8, gente. Isso aqui é bem forte, hein? Caraca, mano. Calma aí que eu vou apanhar aqui. Tô apanhando, né? Boa. Pelo menos aí deu bastante carne. Esse risco tá mandando a gente ir pra lá, ó. Mas acho que ele tá meio bugadão, né? Vamos tentar dar a volta. Meu, como é difícil jogar esse treco. Estego, eu acho que você tá olhando demais, hein? E eu tenho alguns recursos que eu quero pegar ali, hein? Toma. Eita, nível 7, galera. Outro que é fortinho, hein? Vamos tomar cuidado. Tomar cuidado que eles estão tirando bastante dano meu agora. Foi. Fechou. Beleza. Desmonta. Agora eu vou a pé mesmo. Estego, me siga... Aliás, Anquilo, me siga. Mas antes disso... Vou ter que pegar um recurso que tá ali atrás, ó. Vamos ver. Opa. É isso mesmo que eu precisava, gente. Boa. Esse aqui eu precisava de 80. Fechou já, né? Mas eu vou pegar mais, é claro. Pra gente ter. Cara, eu precisava de um dino que farmasse isso aí. Seria mais interessante, né? Ó, esse aí parece um ouro. Esse aí eu nunca tinha visto, pelo menos. Boa. Anquilo parece que tá preso ali, né? Vamos pegar tudo isso aqui e daí vamos embora. Mano, que engraçado. Esse objetivo tá bizarro, gente. Ele fala assim, explore a floresta, né? Mas ele manda eu ir ali onde não tem nada, ó. Como assim, cara? Aqui não tem nada, ó. E ele manda eu ir exatamente pra cá, ó. E aí, será que compensa continuar atacando essas criaturas, velho? Eu sou vida louca, eu vou ir nessa, hein? Cuidado aí, Tiaguinho. Eita, nível 7, hein? Cuidado com isso aí, hein? Boa. O pessoal, miras estavam brigando também, né? Sei lá. Toma. Beleza, um pouquinho de carne pra nós. Vamos explorar essa floresta maravilhosa. Mais um estego. Só que estego é mais complicado, né? Acho que eu não vou mexer com ele, não. Vou fazer o meu farm que eu ganho mais. Não dá pra descer aqui. Dá a minha volta aí, carinha. Infelizmente, o morro ali a gente não desce. Nem aqui, né? Pô, mas por onde que eu vou, então? Tentar vir pra cá, ó. Ih, véi. Mais um estego. Será? Bora. Bora. E aí, estego? Nível 7, hein? Perigoso, galera. Batalha perigosa. Só vai. E acho que ele nem tá me acertando, véi. Como assim? Esse foi moleza. Fechou, hein? É realmente... Olha lá, velho! Tem um cara com um estego lá. Eu acho que é um estego. Nem sei, velho. É bonito, hein? Caramba, que legal. Bom, vamos farmar isso aqui que a gente precisa pra cela do estego e vamos ver no que deu. Seu objetivo tá zoadaço. A grande questão é, será que a gente tem que explorar essa parada a pé? Eu deixei... Eu guardei o nosso dino e vamos ver se é isso aí. Tô desconfiado que seja, hein? Jungle. É nóis. Se pá, eu tento até domar mais um estego, gente. Tá... Tá moleza por enquanto, né? Os dinos tão me olhando. Vou passar reto. Fingir que não é comigo. Que bizarro, gente, ó. Ele manda eu vir pra cá. Tem nada aqui, véi. Nossa, olha alguns dinos que eu posso comprar aqui, véi. Espinossauro. Anquilo. Nossa, o anquilo é muito caro. Como assim? Sério mesmo? Dá pra comprar com moedas, com não sei o quê. Estego. Ah, tipo, tem as espécies raras também. Olha que legal, véi. Interessante, pessoal. Velociraptor. Uau. Olha esse espino, que coisa mais linda. Legal, gostei. Mas eu não posso comprar nada, né? Que isso, véi? O cara quer brigar comigo? Ei, você quer brigar comigo, cara? Mas tem PVP aqui? Mano, quer vir? Venha. Meu anquilo é mais forte que o seu. Eu garanto. Pera, não ataque esse estego aí, não. Olha ele aí, véi. Ele tá me provocando. Quem é esse maluco aí? Pô, anquilo, você tá bugadaço, véi. Você não quer sair daí? Deixa eu tentar ir pra lá, pessoal. Beleza. Que viagem é essa, mano? Não consigo ir pra lá agora. Pelo que eu entendi, não é pra gente passar por lá, né? Eu vou tentar dar a volta, então. Vamos ver o que tem pro outro lado. Pera aí, não arruma briga com esse estego aí, não, véi. Vamos por aqui, ó. Não, véi. Não é pra brigar com ele, não. Qual é? Eu tava quietinho. Nossa, é nível 17, galera. Tô ferrado. Tô muito ferrado. Ele vai matar meu anquilo. Nossa, e agora? Vixe, Maria. Caraca, deu ruim. Pô, velho, mas foi ele que me atacou. Não entendi. Foi nada agora. Galera, eu tô perdido. Tem um objetivo pra gente fazer. Tem um cara que não deixa a gente passar. E tem um dino que mata a gente se a gente chegar perto. E aí? E aí, eu não sei. Eu vou ter que curar o meu estego e fazer alguma coisa, né? Vamos ver. Enfim, galera. Vocês curtiram esse vídeo e querem ver mais? Cara, eu preciso evoluir. Eu tô meio perdidão. Então, deixa o like aí, porque só assim eu vou saber que vocês querem que eu traga mais, beleza? Tamo junto, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Fui.